Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo ao primeiro vídeo de dois mil vídeos. Outro vídeo. Estás contente? Estás a gravar o vlog? Eu não. O que é que tu vai fazer? O que é que eu estou a fazer? Não. És tu? Voltei. Eu voltei. 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 É agora? Não voltei. Não voltei. Não voltei. Então. E tu voltaste? Eu não, vou começar. Como é que eu me expulso? Como vocês... Coelho! Pi! Pi! Não importas me deixar comer em casa. O João está a comer. O que é que estás a comer? O que é que estás a comer? É isto. O que é isso? É isto. Isto é uma uma que... Isto é uma uma que flari da Oreo. O meu é de Kit Kat, M&M's e... Sembra da minha pescola lá dentro. Ah, então é isto que esta coisa panca é? Ah, toma um bocadinho. Não. Não. Isso é urgente, acabares de comer tudo. Não, não me lamos. Cheeeeeeesss. Oh, fia. Daqui é... Oh, fia. Oh, fia. Oh, fia. Onde é que eu estou? Menos 3 graus aqui no Europarque Significa que estás à procura de uma lenda de Logan Paul Ou seja, um corpo Está frio, meu Está muito frio Estou a menos 3 graus Isto não é merecido Olha, eu estou a andar e a câmera segue-me Que magia é essa? Oxia Estás a rir de quê? Olha, vejam esta magia À medida que eu ando, olha Andei, parei Parou Magia aconteceu E continua a seguir Eu paro Magia aconteceu E outra vez Sigam-me E vejam esta lenda Que se eu começar a correr A câmera A câmera A de toda Isto é tipo Para quem não percebeu Isto é uma nova tecnologia Que andam a desenvolver no Japão É parecida com Pokémon Go Não podem andar a mais de 30 km por hora Ao menos Esta parte Esta parte vai ser cortada do vídeo Mas... Pinteado novo Sabe quem que fez isto? Eu não fui de certeza Está ferido para mim isto! Uuuuuh A cor da revista Olha qual linda está a dó aqui É pronúncia do Norte SuperDragões Somos o Porto Mais Forte Está vendo? Raider Sousa É, ele é o meu editor Por isso olha Todo o cancro que vocês estão a ver neste vídeo É este sujeito que o está a editar Estão a ver? Por isso a culpa dele é inteira Por isso se querem que ele não edite mais Diga um fucking Raider Nos comentários Friends with Pewdiepie Portolas da Zona Oh, nem se via com a Porn Queres alguma coisa? Fim do vídeo Agora em Fevereiro Preparem-se para o que venha aí Uma grande estreia que não sabe o que está para vir